Flúvia está ao vivo aqui comigo? Isso tem... Bom dia, primeiramente, Flúvia. Isso tem alguma coisa a ver com esse surto da doença que estamos vendo aqui no estado? Bom dia. Bom, não. Por quê? Existem quatro tipos de vírus de dengue, né? Os quatro sorotipos, um, dois, três e quatro. Esse novo sorotipo, não é um novo sorotipo, mas essa cepa desse sorotipo é do sorotipo 2. E o que está predominando agora no estado de Goiás é o sorotipo 1. Então, não tem relação com o aumento de casos, mas pode ter relação no futuro, no próximo verão, por exemplo. Flúvia, falando de uma forma geral dos casos aqui no estado, como é que está a situação hoje? Ainda estamos numa crescente? Não, o número de casos de dengue no estado como um todo, a gente já começa a ver redução. Isso é normal porque para de chover, diminui a quantidade de criadores disponíveis com água. Então, normalmente, nesse período seco, a gente tem diminuição. Diminui, mas não zera. E aí, a gente tem que se preparar, inclusive, para o próximo pico que acontecerá no próximo verão. E aí, a nossa preocupação com essa nova cepa que foi de estubeira. A gente acabou concentrando os esforços, a gente que fala população de uma forma geral, né, Flúvia? Com relação à Covid. E claro que isso deveria acontecer mesmo, porque passamos por momentos difíceis aí com relação à Covid-19. Mas muita gente acabou esquecendo de fazer o básico, aquele dever de casa, de ver se tem água parada no quintal, no terreno ao lado, enfim. A gente precisa fazer um alerta, né, para a população aqui com relação a isso. Parou de chover, mas sempre verificar se não tem nenhum objeto que possa acumular água. É a forma mais ideal para combater a dengue? Exatamente. Lembrando que esses criadouros, né, o mosquito tem um ciclo de aproximadamente de 7, 10 dias. Então, se as pessoas tirarem uma vez por semana, 10 minutos, para verificar se tem algum reservatório acumulando água, o que não pode ser descartado, que seja protegido com tecido ou com uma tela, para evitar o contato do mosquito. Fazendo isso, a gente diminui o número de mosquitos e a gente diminui também a transmissão da doença. Tivemos quantos casos esse ano aqui no estado? Tivemos registros de mortes também por dengue? Infelizmente, sim. A gente tem registros de mortes por dengue. Nós temos cerca de 106 óbitos de investigação e aproximadamente 20 óbitos já confirmados no estado de Goiás. O número de casos aumentou em 300% no estado como um todo, alguns municípios um pouco mais que isso. Então, esse alerta a gente vem trazendo desde o ano passado, porque não é só dengue. A gente também tem aumento de chikungunya e já observamos casos de pessoas que tiveram as duas doenças ao mesmo tempo. Então, isso sim é uma preocupação para nós. A gente nem saiu ainda da covid, porque o vírus continua circulando e ainda estamos com dengue e chikungunya junto. Então, a atenção é redobrada e todas as medidas preventivas precisam ser adotadas. Uma preocupação grande por parte de toda a população. Flúvia, com relação à covid, você citou a covid-19. Para a gente encerrar, como é que está hoje a situação no estado? Ainda estamos, claro, o vírus continua circulando, mas numa situação mais confortável ainda? Ainda sim. A gente tem monitorado diariamente os casos de covid. Nós dependemos muito dos municípios, do registro desses casos. A gente tem orientado esses municípios para isso. E continuamos nessa estabilidade baixa, tanto de óbitos, casos internacionais. Flexibilização, liberação de estados de futebol, de shows, a desobrigação do uso de máscara. Nada disso influenciou num aumento? Vocês não sentiram nenhuma diferença com relação a isso? Com os dados gerais do estado, até o momento, não. Mas a gente sabe que com essa mudança de temperatura, a gente tende a ter mais doenças respiratórias. E por isso é possível que tenhamos um aumento de casos. Não só de covid, mas de outros vírus respiratórios também. Por isso a importância da vacinação, tanto para covid quanto para influenza. E é um alerta que eu faço à população. Quem é do grupo elegível para receber a vacina, que se imunize o quanto antes. Essa mudança de clima aumenta a doença respiratória e a gente pode ter aumento de casos. Maravilha. Fluvia, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Balanço Geral Manhã. Um ótimo final de semana.